Olá, muito bom dia. Na edição desta terça-feira no TV Esportes, você confere. Inter empata com o Cruzeiro e perde chance de assumir a liderança do brasileirão feminino. Grêmio goleia ferroviária e entra na zona de classificação. Aqui no estúdio, vamos conversar com Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Casos de preconceito voltam a ser notícia frequente aqui no estado e também no país. Tem mais. Na Stock Series, o gaúcho Arthur Leist caiu para segundo lugar no campeonato após provas no Velocità em São Paulo. E ainda, judô, Liga Nacional de Futsal. TVE Esportes está no ar. Bom, a gente abre o programa falando sobre um tema latente no Brasil, que às vezes se mostra às claras e é crime, o racismo. O Weston Jatadê vai investigar denúncia de injúria racial feita pelo jogador colorado Edenilson contra o lateral corintiano Rafael Ramos. E o fim de semana que passou foi marcado por dois relatos de ofensas racistas no futebol aqui no estado. O técnico do Aimoré, Edinho Rosa, foi vítima de ataques racistas na partida contra o São Luís de Juí. O jogo pela Série D do Brasileirão foi no estádio Cristo Rei. As ofensas vieram de um torcedor que foi identificado e encaminhado à delegacia de polícia. O clube e a Federação Gaúcha de Futebol lançaram nota de repúdio. Na nota da FGF também está o registro do atleta colorado Edenilson, que denunciou injúria de Rafael Ramos, do Corinthians. O ato racista aconteceu no jogo do Inter contra o time paulista também na tarde de sábado. A Confederação Sul-Americana de Futebol registrou sete casos de racismo na Libertadores, envolvendo brasileiros somente nesta temporada. São 27 nos últimos seis anos. Bom, e conosco no estúdio está Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. A entidade publica anualmente, desde 2014, relatórios sobre casos de racismo e outros preconceitos nesse esporte, principalmente casos no Brasil. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela gentileza com a gente aqui. É desde 2014 ou 2004? 2014. 2014, confirmado. Bom, Marcelo, a gente teve esses dois casos justamente aí no final de semana. Não são casos isolados, justamente. E a gente teve as notas de repúdio. Eu queria que você falasse sobre esses casos, sobre o caso do Edenilson, sobre o fato de ter ocorrido justamente entre os jogadores em campo. O quanto isso pode refletir na questão do futebol, as torcidas. E também essas questões de notas de repúdio. Isso já não é suficiente apenas as notas de repúdio. O caso do Edenilson e do Edinho, treinador do M.O.S., são dois casos que têm algo em semelhante. São casos denunciados por quem está dentro de campo. Então, isso mostra uma mudança de comportamento do jogador de futebol e de quem está dentro do campo do futebol. O Edenilson, ele chamou as autoridades, identificou o agressor, o agressor foi preso e, depois do jogo, o Edenilson foi até a delegacia registrar o boletim de ocorrência. O Edenilson, depois que ele ouve o insulto racista, ele chama o árbitro e, depois do jogo, ele também registra o boletim de ocorrência. Ou seja, nós estamos tendo uma mudança de comportamento de quem está dentro de campo. Se antes o jogador de futebol entendia sofrer racismo como algo que era do futebol, que era do campo e ali tinha que ficar, o jogador está entendendo que racismo é crime e que deve ser denunciado. Então, esse é um passo muito importante. Mas, de outro lado, a gente precisa que as federações e os clubes passem das notas de repúdio. A gente precisa, nesse momento que estamos vendo cada vez mais casos de racismo sendo denunciados, a gente precisa pensar em punições mais fortes. E, além das punições, a gente precisa pensar em campanhas de conscientização e educação. A punição não vai resolver, mas, nesse momento, ela precisa ocorrer. Como é que você percebe a questão jurídica, por exemplo, do Código Brasileu de Justiça Desportiva em relação a esses temas? Existe uma falta de segurança jurídica? Como é que você avalia, nesse sentido, a questão do tema do racismo? Eu acho que a parte boa é que tem dentro do Código Brasileiro de Justiça Desportiva a previsão de punição para casos de discriminação, entre elas o racismo. O ponto que eu sempre observo que a gente precisa trabalhar no Código é O Código determina que, conforme a quantidade de torcedores que cometerem o ato de racismo, o clube pode ser punido com multa, perda de pontos, perda de mano de campo, mas essa quantidade de torcedores não está escrita. E, quando a gente fala de estádio, de futebol, o que é uma quantidade relevante de torcedores? E aí a gente está vendo nos tribunais, muitas vezes, a absolvição dos clubes quando o ato é cometido por um torcedor. E aí a gente precisa entender que, no Brasil, geralmente, 90% dos casos, a ofensa é cometida por um torcedor. Ou seja, precisamos repensar o que está dentro do Código e precisamos, principalmente, pensar que, se nós não punirmos ato individual, nós vamos estar dando liberdade para que outros racistas cometam um ato dentro do estádio de futebol, seja com o jogador, seja com o torcedor, seja com o próprio torcedor do outro clube. Justamente. Bom, e é importante também falar o acolhimento à vítima. Por exemplo, o Edenilson chegou a pedir desculpas após o ato, em entrevistas coletivas. É importante que as pessoas possam entender também a situação. A vítima não tem que pedir desculpas, o acolhimento da vítima. É isso que tem que acontecer, tanto das entidades, dos clubes, de modo geral na sociedade. Quando o Edenilson pede desculpas, ele está pedindo desculpas por já saber, e isso está muito dentro da memória dele, o que aconteceu com as outras vítimas que denunciaram racismo no futebol. Ele sabe que uma parcela da sociedade vai contestar aquilo que ele está dizendo. Uma parcela da sociedade vai dizer que ele tem que estar mais preocupado em jogar bola do que estar falando de racismo. Ou seja, ele traz todo esse histórico na memória, e aí ele acaba pedindo desculpas por não estar falando de futebol e estar falando de racismo. E aí a gente precisa entender que, se racismo é crime, nós precisamos, enquanto sociedade, acolher. Nós precisamos, enquanto sociedade, proteger quem denuncia racismo. Nós não podemos deixar que as pessoas contestem, não o caso, mas contestem a possibilidade de um jogador falar algo que não seja relacionado à bola dentro das quatro linhas. Precisamos acolher. Ou os jogadores vão voltar àquele silenciamento que existia há 10, 15 anos atrás. Nós estamos conversando com Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório de Discriminação Racial no Futebol. Marcelo, justamente o relatório é divulgado anualmente. Como é que você está percebendo a questão de números em relação, antes da pandemia, durante a pandemia, nesse momento, agora no ano de 2022, o Observatório faz esse estudo, essa pesquisa sobre essa questão de casos de racismo relacionados no esporte, no futebol, de modo geral. Como é que você avalia, o que dá para falar nesse sentido? De 2014 até 2019, os números eram uma curva que só crescia. Então, em 2014, o primeiro ano de monitoramento, foram 25 denúncias. Em 2019, foram 70 denúncias. Na pandemia, os números caíram. 31 denúncias em 2020, 53 em 2021. E agora, em 2022, que o torcedor já voltou para o estádio, nós temos 33 denúncias de racismo até o momento. Ou seja, essa curva voltou a crescer. E um outro dado alarmante é que, no momento da pandemia, nós tivemos muitos casos sendo cometidos por membros de comissões técnicas, por diretores dos clubes. Ou seja, ali deu para a gente perceber que não é só o torcedor que comete o ato de racismo. Nós temos também casos de racismo muitos entre quem está dentro do futebol e deveria dar o exemplo. Muito bem. Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório de Discriminação Racial no Futebol. A gente tem que, justamente, esse ambiente antirracista deve ser denunciado, deve ser investigado e deve ser coibido. Marcelo, muito obrigado pela sua atenção com a gente, ter subido o morro, falar com um pouquinho. Obrigado mesmo. Mais uma vez. Eu que agradeço. Eu costumo dizer que, infelizmente, estou aqui para falar de racismo. Mas, felizmente, a gente está conseguindo ampliar esse debate. A gente está conseguindo mostrar para a sociedade que racismo não é só insulto e xingamento. E que, no futebol, falar de casos de racismo é a ponta do iceberg. Nós estamos falando de casos individuais. Precisamos começar a falar da estrutura do futebol. Precisamos pensar por que não temos treinadores negros, por que não temos dirigentes negros. Aí, sim, nós vamos estar falando, de fato, do racismo dentro do futebol brasileiro. Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório de Discriminação Racial no Futebol. Obrigado. Obrigado. Brasileirão feminino. Inter e o Grêmio entraram ontem em campo pela nona rodada do campeonato. O Grêmio enfrentou o Ferroviário em Gravataí. Já o Inter, que poderia ter virado líder, empatou com o Cruzeiro em Porto Alegre. O jogo foi no Sesc Campestre. O 1x1 deixou as gurias coloradas em terceiro na tabela. O Inter até saiu na frente com um gol de Duda Sampaio, aos 30 do segundo tempo. O 1x0 deixaria as coloradas empatadas com Palmeiras em primeiro na tabela. Mas seis minutos depois, Karen recebeu o rebote e finalizou deixando tudo igual. O próximo jogo é contra o Real Bahia, no final de maio. Já o Grêmio goleou a Ferroviária e entrou na zona de classificação. Cássia Soares marcou duas vezes e o terceiro foi de Laís Estevam. Os gols vieram todos no segundo tempo, em um intervalo de pouco mais de 10 minutos. Com o resultado, o Grêmio assume a oitava colocação na tabela do Brasileirão Feminino de Futebol. O próximo jogo das Tricolores é em 29 de maio, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. Atlântico e Açoeva vencem fora de casa. A ACBF empata em Carlos Barbosa. Vamos conferir os gaúchos na sétima rodada da Liga Nacional de Futsal. O Atlântico conquistou uma importante vitória na noite desta segunda-feira, diante do Foz Cataratas, na cidade de Foz do Iguaçu. A equipe chegou a sair atrás do placar na primeira etapa, mas reagiu e buscou a virada para 2x1 com dois gols do Alamazeto. Agora, o Atlântico retorna a Erechim e, na próxima segunda-feira, dia 23, recebe o Joaçaba pela oitava rodada da primeira fase. O Muarama e a Açoeva fizeram um jogo com alternâncias do placar na abertura da rodada, sexta-feira, no Paraná. O primeiro tempo foi uma avalanche de gols. Logo, a um minuto, Guilherme abriu o placar para os visitantes. O equilíbrio seguiu o jogo inteiro. Quando parecia que o placar ficaria no 5x5, Guilherme recebeu livre, fez o segundo dele e deu números finais do marcador, 6x5. A CBF e Jaraguá fizeram um jogo à altura do retrospecto dos dois times na LNF. Muito equilíbrio terminou em empate por 2x2 na manhã do domingo, em Carlos Barbosa. Com a bola rolando, quem marcou foram os visitantes. Pirulito abriu o marcador. No segundo tempo, Richard empatou, mas mal deu tempo para comemorar, pois o William recolocou os catarinenses na frente. Mais tarde, Pedro Rey deixou tudo igual de novo e o placar não se mexeu mais. 2x2 e um ponto para cada equipe. A Copa dos Campeões do Mundo de Judô, João Terli e Mayra Aguiar, reuniu mais de 400 jovens atletas domingo na Sojipa, em Porto Alegre. O evento homenageou os dois únicos bicampeões mundiais do Brasil. O meio leve Derli venceu em duas oportunidades, no Cairo, em 2005, e no Rio de Janeiro, em 2007. Já Mayra é a atleta com mais medalhas em mundiais do país, independente de gênero. Ela foi campeã na Rússia, em 2014, e na Hungria, em 2017. Além dos títulos, tem mais cinco medalhas, duas de prata e três de bronze. Participaram da Copa Crianças e Adolescentes dos 3 aos 14 anos, nas categorias Super Pré-Mirim até Sub-15. A maioria delas nunca havia participado antes de uma competição. E agora a gente fala de automobilismo. Na Stock Series, o gaúcho Arthur Leist caiu para o segundo lugar no campeonato, após a jornada dupla no Velocità. O piloto da equipe gaúcha, Motortec, até obteve bons resultados no autódromo localizado em Mojiguassu, no interior do estado de São Paulo. Terminou em quarto a primeira prova e foi segundo na Corrida 2, mas acabou por ceder a liderança da Stock Series para Vitor Batista, que teve um fim de semana 100% vitorioso no Velocità. O ritmo no final não era tão legal para atacar, mas foi isso, somamos uns bons pontos numa pista que a gente não estava tão bem. E vamos lá, o campeonato é longo e vamos brigar. Já Lucas Cole, o outro gaúcho da Motortec, esteve bem perto de um lugar no pódio na Corrida 1, cruzou a linha de chegada em quarto. No domingo, o Santa Cruzense concluiu na quinta posição. Após três etapas, Vitor Batista comanda a classificação com 146 pontos. Logo a seguir, vem Arthur Leist com 137. Lucas Cole é quinto com 88 pontos. Nos dias 2 e 3 de julho, o campeonato chega ao Rio Grande do Sul, no Velo Parque, circuito que fica em Nova Santa Rita. O TVA Esportes de hoje está chegando ao seu final. A gente volta amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto